Vem aí, vem aí, neste sábado no Estação Show Mix, a festa Noite dos Paredões, com ela, a carretinha mais top da região, carretinha mídia dos paredões, carretinha mídia dos paredões, e junto com ela pra festa ficar melhor ainda, tem Equipe Pancadão, o paredão de som mais estruturado da região, Equipe Pancadão, e carretinha mídia dos paredões, você não vai ficar de fora dessa festa, vai? É no Estação Show Mix, Noite dos Paredões, noite dos paredões, é neste sábado, realização DJ Naja, patrocínio ponto informe, é neste sábado, vamos curtir e dançar os melhores hits do momento, Pra você não ficar parado